Olá, agora eu tenho um recado pra você. Nesse Natal, quem você ama merece o melhor presente. Você encontra várias opções de lingeries, camisolas, pijamas e biquínis na Código Feminino. Tem também sutiãs avulsos e calcinhas avulsas com 10% de desconto. Ou leve o conjunto com 15% de desconto. Moda Praia também tem peças avulsas com 10% de desconto. Ou você pode montar o conjunto com 15% de desconto. Na Código, as peças de biquínis também são vendidas avulsas. Monte o seu biquíni como desejar. E nas compras acima de R$ 50, você ainda concorre a dois vale-compras de R$ 100 cada. E um bode lindíssimo. A Código Feminino fica na rua Coronel Passos Maia, número 529, na sala 2. E o telefone é o 34338838. Então passe lá e garanta o melhor presente para esse Natal.